Penetel detém jovem Nentolo, suspeito se caso sonacane que estudante ida e a Universidade da Paz. Comando Penetel, município de Ililiu, se Polícia Esquadra de Dom Alessio e a Segunda Né, halo a atuação no detém jovem Nentolo, nebe dun sonacane que estudante ida e a Universidade da Paz. Tamanei comandante Penetel, Polícia Esquadra de Dom Alessio, Inspetor Sefi Alex Samurai Hateten, Polícia Esquadra de Dom Alessio e a Segunda Né, atuação no detém jovem Nentolo, apresenta ao Ministério Público. Comandante Penetel, Polícia Esquadra de Dom Alessio e a Segunda Né, está estudada para que se matenek, digne darin lá, está afilafala o crime e fali a escola. Não é a escola, não é a escola, não é a escola, não é a universidade, não é a escola. Saí na universidade, os crimes serenados têm sido até credos. Mas a área é a autoridade de segurança, Polícia na fatim, continuo bugatório, bugatório e captura, se também envolveu a crime ruma, asalto malo, tudo malo, escolas serenados. E daí está sem bugatório na fatim. Caso atacamalu é um paz entre estudante e não estudante, resulta estudante Ida Getanssona Kanek e Heliman, desde Loriona, Bairro Hospital Nacional Guido Valdares, o dehalo tratamento. Estudante Nentolo, desde Teng e Sela Esquadra de Dom Alessio, o inicial AC, NILI, APSI, inclui estudante Ida, Hussi, ensino secundário desde Dezembro, desde Uja Atributo Arte Marciais, João Carlos Zemen. AMEN AMEN